Salve, rapaziada! Nessa aula aqui, eu vou estar ensinando pra vocês um método de alavancagem lucro sobre lucro, tá? Um método de alavancagem que você vai agressivar, você vai colocar um valor maior do que a sua stake normal, fora da gestão, mas você não vai quebrar sua banca, você vai evitar quebrar sua banca. Esse método, essa gestão de alavancagem lucro sobre lucro, você vai reinvestir o lucro que você tiver. Um exemplo, você vai investir 200 reais numa entrada, vai vir 100 reais de lucro. Você não vai reinvestir 300, você vai reinvestir os 100, e assim sucessivamente, você vai sempre reinvestindo somente o lucro. E vocês vão ver aí, no final, o resultado que eu fiz pra mais de 2 mil reais, com poucas entradas, somente reinvestindo lucro sobre lucro. Por quê? Se eu tomo red, eu não perco minha banca, nada... Não! Eu só vou perder o lucro que eu só tirei da casa de apostas. O lucro que a casa de apostas me deu, eu não vou perder a minha banca. Então, o que eu perder não vai ser meu, vai ser o que eu já tinha ganho da casa de apostas. Então, é uma ótima estratégia pra você fazer uma renda extra, um valor extra, um valor a mais na sua banca, e você evitar quebrar sua banca. Então, preste atenção até o final dessa aula, salga essa aula, deixe o like, é muito importante, tá? Pra que essa aula seja recomendada pra mais pessoas, tá? Muito importante você fazer isso, beleza? Então, sem enrolação, direto pra tela do computador. Salve, minha tropa! Mais um dia de alavancagem. Já tô com um jogo aqui, tá? No gatilho, que é esse jogo aqui, ó. Tommy e Rafa, pra sair mais de um e meio gols nessa partida aqui, tá? Eu vou tentar chegar a uns 5 mil, mais ou menos, fazer 2 mil reais aqui de lucro nessa banquinha de 3 mil, tá? Vou ser mais agressivo. Não tô falando pra vocês fazerem igual. Não imitem, não façam igual. Até porque, pra vocês, podem doer esse valor. Pra mim, lógico, faz diferença de dinheiro, né? Não posso falar isso. Mas, tipo, não vai fazer falta, não vai acabar o meu mundo, não vai tirar da minha boca, não vai tirar da minha conta, beleza? Isso aqui é lucro da própria bet, tá? Então, vamos pegar aqui, quase gol, tá? Vou esperar valorizar pra 1,61. Lembrando, sigam gestão, 40 unidades. Não tentem imitar, não tentem fazer igual, beleza? Vou mostrar pra vocês, já, já, o porquê que eu fiz essa entrada, mesmo com pouco tempo de partida. Tá bem pegado esse jogo aqui. Tá saindo bastante escanteio. Por que que eu fiz essa entrada aqui nessa partida, tá? Já já tô mostrando pra vocês aqui. Vamos lá. 1,61. 61% de lucro, tá? Vamos ter aí 923 reais. Por que que eu peguei, rapaziada? Nos últimos 25 partidas, entre eles, ó, aqui bateu 3x2, 3x2, 4x2, 3x2. As últimas 10 tá super over. Tá vendo aqui, ó? Super. Vamos ver. Das últimas 25 partidas, 96%, ou seja, 24, bateram mais de 1,5 gols. E na história, eles têm mais de 400, 300 aqui, 700, 800, quase 900 jogos. E desses quase 900 jogos, 92,2% saíram over 1,5 gols. Então, a Tip Manager tá me entregando essa probabilidade, tá? Pra esse jogo, pra sair mais de 1,5. Vamos ver aqui. Pra sair mais de 1,5. Temos 4 minutos aqui. Então, eu tô muito confiante nesse confronto aqui. Por isso que eu fui mais agressivo. Muito forte essa partida. Gol do Tommy agora. Já temos um. Falta só mais um golzinho. Então, vocês estão vendo o poder da probabilidade, o poder de você ter um site de análise, tá? Inclusive, se vocês quiserem assinar Tip Manager, ter esse painel aqui, pra vocês terem essa assertividade e conseguirem encontrar as melhores oportunidades, eu vou deixar o link da Tip Manager na descrição pra vocês, tá bom? Surreal o que a gente consegue fazer com essa ferramenta aqui, tá? Muito absurdo, muito bom. Então, temos 3 minutos aí pra sair mais um golzinho pra gente. Tô muito confiante que vai sair, tá? Tô muito confiante que saia. Nenhum dos dois vai querer perder, tá? Esse jogo aqui é bem legal pra tá operando. um jogo bem over. Esse confronto aqui é bem over. São dois jogadores muito bons de timed shot que chutam muito de longe, tá? Então, não tá esperando aqui pra sair esse golzinho pra gente. Gol do Rafa? Não. Então, o jogo tá bem aberto, tá? Apesar de ter pouco tempo, 2 minutos e meio, eu volto quando esse gol sair pra gente. Então, rapaziada, eu não preciso falar nem muita coisa, né, rapaziada? Não preciso falar nada, tá? Análise, probabilidade, é dinheiro no bolso. 900 reais aí, em... Pô, eu entrei no... Poucos minutos, né, mano? Tem que ter 2 minutos, 3 minutos que eu fizer a entrada. Em 3 minutos, a gente já botou 900 reais no bolso. Aí, o que eu já faria? Sacava esses 900, voltava só amanhã, tá? Porque é mil reais no dia. Se eu for fazer as contas aí, vamos lá. 900 reais. Vamos botar 900, né, por dia. Vezes 30, que são a quantidade de dias do mês. Aí é absurdo, né, mano? Aí não tem como. Então, aí vocês perguntam, pô, por que tu faz dinheiro pra caramba? Eu só perco. É exatamente por isso. Porque eu não fico fazendo trocentas entradas no dia, tá? Eu procuro sempre a oportunidade certa, o momento certo, a melhor oportunidade. Qualidade precede a quantidade, beleza? Então, sempre prestem pela qualidade da entrada. Vocês viram o padrão de qualidade da entrada que eu peguei agora? Vocês estão vendo esse padrão aqui de gols? Vocês estão vendo essa probabilidade aqui? Essa daqui? Então, probabilidade, beleza? Padrão de qualidade. Então, rapaziada, outra deixa que eu vou chamar pra vocês, como eu já falei. Cupom de desconto pra estar entrando no nosso grupo VIP, tá? Grupo do Telegram, tá? A gente tem grupo de FIFA no Telegram. Tem o grupo de FIFA no Discord, que vocês operam diretamente comigo, em call, ao vivo, tá? Em tempo real. As mesmas operações que eu vou estar fazendo pra mim, vocês vão pegar pra vocês, beleza? Então, o link de tudo vai estar na descrição pra vocês, tá? Além da plataforma da TipManager com cupom de desconto também, beleza? Então, vamos analisar uma próxima entradinha aqui. Se houver valor, a gente vai estar pegando pra gente, tá bom? Então, ó, vou tentar fazer uma análise aqui bem didática. Vai jogar Tome e Slott, tá? Acho que foi 3x2, o Slott ganhou. Tome acabou de ganhar do Rafa, de City, um ótimo jogador. O Newcastle no FIFA é um time bem roubado, pra chute, timer de shot. É um time muito bom, não se deixem levar. Newcastle é um time muito forte. Vai abrir aqui uma linha 2,5 pro Tome, mas eu não pego essa linha. O que que eu vou esperar? Essa linha cair pra 1,5. Por quê? Tá? Eu nem olhei o site ainda, eu vou olhar agora. Creio que o Tome tem uma doutrinação pra cima desse jogador. Até que não é tanta, beleza? Tem mais vitórias, mas o Slott ganhou 8. O último jogo foi 3x1, o Slott. É, 3x0. Tome, 2x1, 3x2, 5x2, 5x2. São muitos jogos o Tome fazendo 1,5. 1,5, Tome. Aqui não, tá vendo? Então, já é um jogo que eu não pego, como eu fiz na outra, tá? Eu espero bastante abaixar uma linha. Sei lá, uma linha pra 2,5 partida interessante. 1,5, 100%. Todos os jogos entre eles, bateu over 1,5. E 24, aqui tem 20 e pouco. Um jogo só, não bateu 2,5, tá? Só teve um jogo, que foi esse jogo aqui, ó. Que não bateu, foi 1x1. Então, foi o único jogo que não bateu over 2,5. De resto, todos bateram over 2,5 mais, tá? Então, aqui eu vou esperar uma oportunidade bacana pra esse jogo, tá? É um jogo que tem de sair muito gol. Tem o propósito de sair muito gol aqui, beleza? Então, a linha tá muito alta, tá 5,5. Vamos esperar abaixar bastante essa linha aqui. Então, tropa, agora eu já tenho um cenário melhor. Um cenário onde ele tomou gol, tá? Eu vou usar agora somente o lucro. Aí não. Aí eu vou pra próxima, tropa, que não tem o que fazer. Eu ia pegar 1,5. Vamos pra próxima. O que vai dar pra me fazer aqui nesse jogo, minha tropa? Pegar o over 4,5, tá? Por quê? O jogo tá bem aberto. O favorito está perdendo. Querendo ou não, o favorito é o Tome. Tá dando ódio 1,57 pro slot ganhar mesmo. Ele já ganhando. Um over 4,5 que fica bem interessante pra ele fazer o Tomar, beleza? Então, a gente vai botar... Não vou colocar 1,500 de novo. Então, agora eu vou utilizar somente lucro. Eu sempre vou reinvestindo o lucro, tá? Essa é uma alavancagem de reinvestimento. Faço a primeira, bateu, eu pego o lucro, reinvisto o lucro. Batei na próxima, eu pego somente o lucro do lucro e reinvisto. Então, eu vou sempre reinvestindo só o lucro. Até chegar num certo momento que não puder mais reinvestir o lucro, beleza? Porque o lucro vai sempre diminuindo, o valor do lucro, né? E vai ter uma hora que não vai ter como a gente reinvestir o lucro, tá? Eu vou estar pegando aqui, 923. Então, será que vai deixar? Porque vai sair gol. Deixou, tá? Então, vai vir pra 1,400 e alguma coisa, tá? Então, vamos esperar essa entrada bater aí pra gente. Então, rapaziada, um gol já saiu. 3x1. Então, estamos 3 minutos aí pra sair mais um golzinho. Coisa linda isso aqui. Coisa fina, coisa bela, maravilhoso. Análise 100%. Vamos pra cima. E, já tada, né, rapaziada? Não precisa falar nada. Tá pago, beleza? Ah, é porque não colocou tudo, né? Tá aí, ó. O que importa é a constância, tropa. Sempre, sempre. Vamos pra dentro dela. Vamos com tudo. Então, rapaziada, aqui temos um confronto do Specs, que ainda não perdeu, né? Pro Ragnar. E o Rafa Slot. O Slot está sendo um jogador que está sendo pedra no sapato de muitos jogadores aqui, tá, tropa? O último jogo ele ganhou do Tommy, o jogo que a gente pegou o Green. Mas o que eu queria pegar pra esse jogo? A vitória do Specs. O último jogo ele tomou um 3x1, né, do Rafa. E conseguiu empatar ainda. Estava tomando 3x1 e conseguiu empatar. E aqui, eu vou entrar na sala de 1,83 nessa vitória do Specs. Beleza? Pro Specs vencer esse confronto. Com 568, que foi o lucro da última, né? A gente investiu 923 pra vir em 1.400. Então, o lucro foi 568. Então, eu vou reinvestir esse lucro. Não vou reinvestir o valor total. Vou reinvestir somente o que foi de lucro pra vir em 1.042. E aí, vindo esses 1.042, o que eu vou fazer? 1.042,26 menos 568,51. Tá? 473. Então, isso daqui, bater nesse Green, vai ser o valor do próximo investimento. Então, sempre eu vou reinvestindo o lucro do lucro. Eu nunca vou reinvestir dobrado. Eu não vou pegar aqui 1.400, 1.500 e botar tudo. Não. Vai ser o lucro que eu tiver em cima. Então, eu nunca vou ficar no prejuízo ou quebrar a banca se eu tomar um Red. Tomar um Red de boa foi só uma parte do lucro que foi perdida. Tá? Então, eu não perco tudo. Beleza? Então, é um tipo de gestão que eu gosto muito pra tá fazendo alavancagem, tá? E não tá sofrendo muito, tá? No meio das alavancagens, tomando Red, pesando e o psicológico abala. Aqui, ele ajuda demais. Essa gestão aqui ajuda demais pra você controlar o seu mental na hora que você tá fazendo uma alavancagem ali. E você não tentar botar a banca toda. Beleza? Então, vamos lá. Mais um tirinho aí. Esperar essa vitória do Spex aí, que tá chamando muito, né? Dois jogos dentre eles hoje. Os dois jogos foram vitórias do Spex. Então, rapaziada, mais uma entrada que tá se concretizando, tá? Ele tomou o gol no primeiro tempo, mas ele conseguiu virar rapidamente. Até porque ele é mais jogador. Muito mais. Ano de luz, que diferença. 3 a 1. Então, aqui já sacramentou a vitória dele praticamente, né, mano? Pra ele tomar um empate aqui, tem que acontecer algo muito absurdo, né? Pra ele não segurar essa vitória aí. Com oito, nove minutos no jogo, faltando três minutos. Lógico, é o FIFA, tudo pode acontecer. Mas, meio caminho andado aí pra nossa vitória. E pro nosso Green, né, tropa? Que é o mais importante. Vamos pegar aí, vamos pra quase 5 mil reais já. Né, começamos com 3 mil. A gente vai ter 2 mil reais aí de lucro, né? Rapidex, tá? E a próxima entrada no valor de 473. Vamos pra cima. Então, minha tropa, Green na conta aí, ó. Pagou. Bonito. Pusou bastante gol no segundo tempo. Inclusive, foi só um gol no HT, mas no segundo tempo aí choveu gol. O Spex fez 4. Então, foi uma amassada. E vamos pra próxima, né, tropa? Aqui o Rafa trollou. Perdeu pra zebra. Foda. Mas, sempre a gente vai na oportunidade certa. Se eu tô vendo que hoje esses caras tão trolando, eu vou em quem tá pagando. Que é o Spex. Que é o rei da porra toda aqui no 12 minutos. Então, tropa. Mais uma entrada aqui. Um jogo entre Spex e Slot. A gente não precisa falar nem muita coisa, né, mano? Desse amasso aqui. Desse arregaço. Eu vou tá pegando esse Vitória no HT pros Spex com essa odd alta aqui. E, rapaziada, como é que funciona os Top Green e os Top Loys? Os Top Loys é no Red. Tomou Red, eu já paro. Um exemplo. Se eu tomar Red agora, eu já paro com lucro. 1.492. Eu não vou operar mais. Eu pego esses 1.400 e pô. E eu paro. Um exemplo. Aqui vai vir 473. Vamos ver. Se der Green. 8.68,54 menos esses 473 em 75. 394. Então, eu vou reinvestindo sempre o valor do lucro. Até chegar uma hora que eu não conseguir mais fazer isso. Beleza? Porque vai diminuir tanto que eu não vou conseguir mais. Aí eu falo. Pô, tá bom. Para a alavancagem, tá? E no Stop Loys? Red. Tomou um Red e parou. Não tem porque você continuar. Beleza? Então, você vai ter o lucro. Mesmo que eu tome esse Red aqui, eu vou tá com o lucro garantido. Aqui já foi complicado, ó. Já tomou gol o Specs. Aí é complicado. Aqui dá para pegar a vitória do Specs. A virada dele. Seria bem interessante. Mas a vitória na HT do Specs aqui já ficou um pouco complicada com esse gol aí. Vai ter que se desdobrar, né? 10 AP. Tomou um contra-ataque. Tomou um gol. Aqui dá para pegar até a vitória. Ó, já empatou. Aí eu já fico mais tranquilo, Specs. Pô, a odd 1.95 na vitória. Se eu tivesse esperado um pouco e ele tomasse gol, eu teria pego essa vitória 1.95. Ia ser mais bacana, tá? Mas não pega nada. Confio nessa virada aqui no primeiro tempo. Vamos para cima. Beleza? Não quero parar a alavancagem por aqui. Então, tropa. Eu não me contentei. A gente tomou o Red no HT, tá? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tomou o Redzinho no HT. Nossa alavancagem está aqui. 923.400.000. 560.000 e pouco. Tomamos o Red. E era o momento de parar, né? Parar com 4.400 reais. 1.400 reais de lucro. Mas eu não me contentei em pegar essa vitória dos Specs aqui. Eu vou pegar. Mesmo que essa vitória bata ou não bata. Vai ser a saideira. Vai ser que eu vou parar. Então, eu vou torcer muito para essa vitória vir com essa hora de 2 e 10 aqui. Essa virada dos Specs. Não me contentei porque eu vi muito valor nessa vitória. Os dois jogos. Os 20, 24, 26 jogos. 20 o Specs ganhou, tá? E está vindo em uma sequência muito forte. 4x1, 5x2, 4x1, 4x1. Então, eu creio muito, muito nessa vitória. Já está dando até um lucrinho aqui. Mas eu vou deixar até o final para o Torá. Espero que você é mais jogador, Tropa. Não tem o que fazer, tá? Então, eu vou estar esperando bater essa entrada aqui. Tem o segundo tempo inteiro aí para ele fazer esse gol aí para a gente, tá? E aí já para com 4.900 e alguma coisa. Tá? Lucro no bolso. Lucro bom é lucro no bolso. É isso que importa. Então, rapaziada. Momentos finais aqui do jogo. Tensão a mil. Jogo 2x2. Não saiu o gol ainda. Specs na pressão. Hum, passou o Harry Kane. Ele não tocou. Tocou para o som. Está armando a jogada. Aí chutou do meio da rua. Aí não quer fazer o gol, infelizmente. Que sacanagem esse jogo. Ó. Meu amigo, o som. Que golaço do Green. Não pode tomar. Segura esta porra. Segura esta porra. Fela da puta. Que golaço do menino. Tropa. Que pomba. Que golaço. Que isso. Tropa, tropa, tropa. Está lá. Greenzão na mão. Ah, absurdo. Então, rapaziada. 5.000 reais. Tivemos 2.000 reais aí de lucro. Tá? Coisa linda. O que a gente faz quando a gente tem esse lucro aqui? Todo santo dia. A gente vem aqui. Tá? Saque. A gente vem aqui. Eu vou sacar o lucro que eu tive até os centavos. Tá? 2.013 reais e 47 centavos. E a gente saca para a nossa conta. Beleza? Pedido de levantamento recebido. Gerenciar saque. Ó. O saque já está aqui. Processado. E é isso. Dinheiro bom. Dinheiro na conta. 2.000 reais aí em poucos minutos. Para curtir com a família. Levar uma mulher no mercado. No shopping. Fazer qualquer porra. Beleza? E é isso, mano. Isso aqui é para vocês mudarem de vida. Então, cola com a gente. Link dos grupos. Vai estar na descrição. Beleza? Grupo gratuito também. Tudo na descrição para vocês. Tá bom? Tamo junto, tropa. Vamos para cima. Deus abençoe vocês. Falou. Tchau. 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 Tchau.